O tempo do Cidade Alerta foi até a cidade de Tijucas do Sul, sabe por quê? Vê se pode, olhem a imagem dessa senhora, 80 anos, foi brutalmente assassinada. Os suspeitos do crime confessaram. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio, porque assusta, assusta são adolescentes e mais ainda, Lúcio. Tinham ligação com essa senhora de 80 anos, não é isso? Boa noite. Ah sim, Paulo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade. A filha, 13 anos, foi adotada aos 9 meses, estava com essa senhora. Há 5 meses conheceu um rapaz e aí começou a não ir mais à escola, começou a dar problema e essa idosa ficou preocupada, viu Paulo? E começou inclusive a acionar as autoridades competentes. Nós somos até lá hoje à tarde e o caso é intrigante, é revoltante, viu Paulo? O que aconteceu com essa mulher? Os detalhes é daqui a pouco no Cidade Alerta. Obrigado, Lúcio. Já imaginou? Ela é 80 anos. Com 67 anos, já idosa, ela acolhe a moça. Dá todo o carinho, toda a proteção e ela retribui como? Tirando a vida da idosa. Merece o que uma pessoa dessa? Adolescente é ela e o namorado. Lúcio, quero fazer inicialmente uma pergunta ao Lúcio. Lúcio, primeiro deixa eu conversar só com o Lúcio. Lúcio, qual que é a idade da sua mãe? Minha mãe, 81. 81. Eu vejo você sempre falando da sua mãe, a sua preocupação, você liga pra ela, você se preocupa com ela. Qual a importância que uma mãe tem, hein Lúcio? É tudo. Pra quem tem consciência da vida é tudo, né Paulo? Aí que tá. Pra quem tem consciência da vida. Sabe por quê? Porque, observem, essa senhora de 80 anos, ao contrário do Lúcio, que respeita a sua mãe, eu que respeito a minha mãe, nós temos um... Como é que eu chamo? É a menor infratura, mas é uma bandida, né Lúcio? Cai entre nós. É, os dois... criminosos, são criminosos. Independente, eles cometeram o crime, né Paulo? Conta pra nós. Então, Paulo, veja, esta mulher, quando ela tinha 67 anos, eu vou contar isso na reportagem, a dona Maria Terezinha, ela adotou uma criança de 9 meses, que vinha de uma família desestruturada, totalmente desestruturada. Não vou entrar em detalhes que é tão macabro quanto esse crime. Aí, esta menina, há 5 meses, Paulo, aliás, o marido da dona Maria Terezinha morreu, e essa menina, há 5 meses, conheceu um rapaz e começaram a namorar. Só que a dona Maria não concordava com o relacionamento, pelo comportamento da moça, que ela mudou, começou a faltar as aulas, começou a ser agredida pelo namorado de 15 anos, conselho tutelar foi acionado, boletim de ocorrência. Depois disso, Paulo, nós temos a reportagem que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. É forte, viu? Vamos ver. O namoro proibido entre uma jovem de 13 e um adolescente de 15 terminou com a morte de Maria Terezinha Gurgel de Souza. Uma idosa de 80 anos, para as amigas, a jovem se referia à mãe como se fosse avó. Nos últimos dias, a adolescente dava sinais do que pretendia fazer. Ela falava que se alguém matasse a avó dela, ia ganhar 4 mil reais, com recompensa. O crime aconteceu nesta casa, na área rural de Tijucas do Sul, cidade que fica a 64 quilômetros da região de Curitiba. Nossa equipe foi até lá para contar essa história. A história começa há exatos 13 anos. Dona Maria Terezinha, então, tinha 67 e ainda era casada. Eles resolveram adotar uma criança que, na época, tinha 9 meses de vida. O tempo se passou e Dona Maria Terezinha ficou viúva e, mesmo assim, continuou educando esta criança. Nos últimos 5 meses, esta jovem, então, com 13 anos de idade, conheceu um rapaz e eles começaram a namorar. Foi aí que as dores de cabeça de Dona Maria Terezinha começaram. Parecia que tinha dias que ela não ia para aula. Muitas vezes a gente via lá na praça, né? Na praça, e na praça é um lugar que a maioria desses povos namora. Foi aí que, segundo a polícia, os adolescentes planejaram a morte de Dona Terezinha. Além de faltar às aulas para ficar com o namorado, a delegada conta que a mãe da menina tinha outros motivos para não aceitar o relacionamento. Pelo fato de faltar à escola e também porque a adolescente apresentava alguns hematomas eventuais e ela suspeitava que estava sendo agredida pelo namorado. Diante da reprovação da mãe, os dois jovens começaram a planejar a morte da idosa. A delegada conta que teve acesso às trocas de mensagens e celulares dos dois adolescentes, onde eles pretendiam envenenar a mulher. Dias antes do crime, a jovem e o namorado sumiram. Essa mulher, que também não quer aparecer, diz que a mãe teria ficado preocupada. Eu chorava por causa da menina e daí quando foi, quando nós se preocupamos, daí foi falado com o conselho e o conselho veio até na minha casa. No dia 3 de setembro, os dois jovens colocaram o plano em prática e assassinaram Dona Maria Terezinha de forma cruel. Ela disse que ele estava com muita raiva da mãe já, né, pelo fato de não concordar com o relacionamento, que eles estavam em casa domingo à noite, no dia 3 de setembro, e que ele estava com o olho muito vermelho e que ele costumava falar aí com entidades. Segundo ela, ele teria sido possuído pelo demônio quando saiu do quarto e esfaqueou a mãe dela. Antes do crime ser descoberto, os adolescentes seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Quando a gente ligava para ela, as minhas amigas, as amigas dela, ela dizia que a mãe estava passeando. Na verdade, ela estava morta. O corpo de Dona Maria Terezinha ficou 15 dias no quarto da casa. Essa jovem, que mora ao lado, ouviu barulhos na noite do crime. Com o passar do tempo, começou a sentir um cheiro forte. Eu achei que a velha tinha falecido mesmo, e realmente, só que a gente já não fazia ideia que foi por isso. A gente pensava que mais foi porque a gente descobriu que a menina tinha fugido, e achou que ela tinha ido dormir, morreu por desgosto, alguma coisa do tipo. Segundo a polícia, depois que os jovens mataram a idosa de 80 anos, eles ficaram desorientados. Desceram por esta rua, caminharam por cerca de 50 metros, até chegar nesse local. Aqui, no terreno baldio, eles perceberam que estavam com as roupas sujas de sangue. Então, jogaram parte do que vestiam dentro dessa valeta. As equipes anexaram o moletom e as vestes da jovem no inquérito. A filha adotiva e o namorado foram apreendidos e levados à delegacia da mulher. Lá, os dois confessaram o crime. A polícia tem ainda informação de que na casa havia dinheiro, mas após o crime, nada foi encontrado. Os dois vão responder por homicídio qualificado, pelo meio cruel que ocorreu o crime. E ele ainda tem uma agravante, né, que na verdade ele responde por ato infracional, análogo ao crime de estupro. Porque ele mantinha já um relacionamento de cinco meses com a menina de 13 anos. E aí é complicado, né, Paulo? Então você vê a situação. A dona Maria Terezinha estava naquela casa há cinco meses, era muito discreta, era mais tranquila na dela. Mesmo assim, chamou a atenção de toda a população ali de Tijucas do Sul. Um crime bárbaro, Paulo. Bom, bárbaro mesmo, a dona Terezinha acolhe, adota, porque não é todo mundo que tem coragem de adotar. E recebe... Isso. Como gratidão, a perda da vida é inacreditável. Inacreditável. De novo...